Tem um negócio com relação ao limite? Muito bem, muito bem, é isso mesmo. Aqui, ó, você vem pra cá. Todo limite, se existir, ele é único. Não tem dois limites, não existe dois limites. E aí você poderia pensar, nessa sequência aqui, você poderia pensar assim, o que vai acontecer se você tiver se N é par O que acontece se o N for par? Aí, menos 1 elevado a N vai dar mais 1. Com esse mais 1 dá 2. Aí você vai ter AN igual a 2. Isso aqui pra N, par. Se o N for ímpar, se o N for ímpar, aí menos 1 elevado a um número ímpar, dá menos 1. Com mais 1 dá 0. Então você vai ter AN igual a 0 se o N for ímpar. Então, conclusão. Olha, se eu for por números pares, eu vou pra 2. Se eu for por números ímpares, eu vou pra 0. Não, mas não tem dois limites. Não existe dois limites diferentes. Então a série é divergente. A série, ó, a sequência é divergente. A N é divergente. Pode falar que ela converte com a 2? Não. Ela tem sub... Isso chama subsequência. Quando você pega aqui, por exemplo, pega A2N. Isso aqui, quando você coloca 2N, você pega só números pares, né? Aí você vai ter assim, 1 mais menos 1 elevado a 2N. Isso aqui dá 2. Aí, número ímpar, você representa assim, 2N mais 1 ou 2N menos 1, né? Aí 1 mais menos 1 elevado a 2N mais 1. Aí a gente consegue mostrar fácil, fácil, que isso aqui dá 0. E essas coisas aqui chamam-se subsequências. Se você tem uma sequência onde existem duas subsequências que convergem para valores diferentes, a sequência é divergente. Tá?